Manifestações Por todo o país Onde tem quartel do exército Também os tiros de guerra As pessoas estão ali se manifestando Paralisação As vezes como aqui em Maringá O fechamento da via Avenida Morangueira está fechada E aí nós temos uma coisa inusitada No final de semana Um vereador já tinha citado aqui E deu aquele que procola lascado O vereador Mário Verri falou Dos manifestantes nas rodovias E aí nesse final de semana Mais precisamente ontem A vereadora Ana Lúcia Rodrigues Ela não usou a tribuna Mas ela se manifestou nas redes sociais Sobre essas manifestações na Avenida Mandacaru Ali no tiro de guerra aqui em Maringá Vou abrir aspas para a vereadora Aumentou demais a população De rua em Maringá Principalmente em frente ao tiro de guerra Em Maringá Fecho aspas para a vereadora Ana Lúcia Eu já vou fazendo um pacote Para a gente ir aqui para o segundo bloco Tratar desse assunto E esse movimento De paralisação Tende a aumentar principalmente amanhã Feriado da proclamação da república Já que apoiadores do presidente Bolsonaro Que estão descontentes com o resultado das eleições Que foram realizadas no último dia 30 Eles convocaram aí Por grupos de aplicativo Nos últimos dias Uma manifestação nacional E tentar mostrar que o movimento é forte E que eles realmente têm que ser ouvidos Eu vou abrir aspas aqui Para uma das frases que está em um desses grupos Não aceitaremos um bandido Descoordenado comandando o país Fecha aspas A nossa equipe apurou que de Maringá Tem uma caravana com mais ou menos 15 ônibus A caminho da capital federal Para participar Deixa eu só trazer uma informação Pela manhã Já tinham 4 ônibus ali Na avenida Mandacaru No ponto ali Onde o pessoal está Fazendo suas manifestações Aguardando já As pessoas para Embarcarem Para ir para Brasília A nossa equipe apurou Que são mais ou menos 15 ônibus De Maringá Que estão a caminho Lá da capital federal Aí eu vou começar Eu ia começar com a pâmela Mas eu vou Ladies no first Dessa vez Quem, Rafael? É o seguinte Vereadora Ana Lúcia Se posicionou Sobre essa questão É Não sei se é uma Uma manifestação pejorativa A respeito dos manifestantes E a outra situação é Todo mundo a caminho de Brasília Nesse momento Para fazer ali Colocar o pé na porta Da transição E tentar Eu acho que é uma tentativa Mas eu não sei exatamente do que Quem, Rafael? Olha Engraçado Esse povo saiu tudo Da armária agora Que o Lula ganhou Antes ninguém falava nada Ficava quietinho Nem se manifestava Quanto manifestação nacional E etc Mas Essas pessoas Sempre pregam o amor A tolerância E são inclusivos Mas depende Das pessoas E esse é o problema O povo Pode pregar Até a tolerância E o amor Mas é muito seletivo O que é uma manifestação Legítima Ela pode se manifestar O que ela quiser Mas só atesta ainda mais Quem são essas pessoas Que não toleram o povo na rua Ou seja A pressão Está surtindo efeito Então Que continue assim As manifestações Em todo o Brasil Estão ocorrendo agora Com essa Ida à Brasília Justamente para pressionar Para as instituições Que dizem Democráticas Entenderem que O nosso objetivo Quando eu falo nosso Eu também me incluo Mesmo não estando lá em Brasília Mas eu já fui em Brasília E eu sei como é que é Uma manifestação E eu sei como é que é Porque eu também faço Manifestação de rua Então nós sabemos E identificamos Qual é a voz Que o povo Que aliás As instituições Devem ouvir do povo A voz é Não a censura Sim a liberdade É essa É a grande voz Resultado das eleições Eu acho que até Com todo respeito Já passou já Eu acho que é muito mais Essa perseguição Das instituições Diante daí Do povo brasileiro Que está sendo tolido Esse é o grande problema Pessoas não tem mais Rede social Pessoas Não é pessoa cidadã comum não São deputados Estão perdendo Suas redes sociais Através de decisão judicial Aquela manifestação A livre manifestação Então assim O povo Ele está sentindo Na pele Como é Uma ditadura Do judiciário Uma decisão judicial Que não cabe Inclusive É pautada aí Numa resolução No TSE Muitas delas Pautada na resolução No TSE Que está descumprindo Completamente a constituição O qual O ministro Que vai lá Dar a caretada Deveria guardá-la E não Rasgá-la E esse é o grande problema Então todo mundo está indo na rua Vai aproveitar o feriado Para ir lá para Brasília Sim Para pedir a liberdade Porque eu tenho certeza Que vai chegar Naqueles Que são contra Essas manifestações E não vai demorar muito tempo Vamos lá Eu vou para Curitiba Eu vou falar com o Fernando Tupan Fernanda Aqui em Maringá Uma vereadora se posicionou Chamou o pessoal Que está acampado Ali na frente do TG O tiro de guerra De população de rua Não sei se foi De uma forma pejorativa Não quero criar Ajuízo de valor Aqui sobre a fala Da vereadora não No entanto Tem muita gente Que ficou chateado Com ela E aí o povo Agora Está rumando Para Brasília Qual o objetivo Fernando Tupan Dessa manifestação Para amanhã Em Brasília Paulo Caetano Eu não vou perder tempo Falar nessa vereadora Ana Lúcia Que ela É uma Política Que para nós Em termos do Paraná Não existe Você viu a votação Que ela teve Agora no dia 2 de outubro Então Não representa muita coisa O pessoal nem tem que Ouvir assim O que vem de baixo Não atinge ninguém Então deixa ela Na insignificância dela Mais dois anos Ela vai ser reprovada Nas urnas Tenho certeza Não vamos dar Polofote para ela Não O que acontece Paulo Caetano As manifestações Esse pessoal de esquerda Eles querem sufocar Porque sabem que o Lula Está no fundo do poço Eu nunca vi uma coisa dessa A esquerda Nunca conseguiu Uma mobilização Qual Quando o Lula Esteve preso Aqui na superintendência Da Polícia Federal Aqui no bairro de Santa Cândida Tinha uma mobilização Mas 100 pessoas 200 Às vezes 500 Eles faziam Mas A base era 100, 200 pessoas Não tinha uma base Forte Como está tendo agora Que a diferença Que a diferença que você vê É que Os quartéis Tem multidões Em todo o Brasil Não é Apenas aqui em Curitiba Maringá Londrina Cascavel Guarapuava Foz do Guaçu É no Brasil inteiro E até mesmo Em Nova York Paulo Caetano Eu recebi vídeos Ontem Nova York Com Alexandre Moraes E Luiz Roberto Barroso Sendo xingados Vaiados E as pessoas pedindo Me prenda Xandão Me prenda Desafiando o ministro Na terra do Tio Isso aconteceu Não tinha nem Nem policial americano Estava lá E eles estavam Totalmente desnorteado Eles estão sentindo O ministro do Supremo Tribunal Federal Que Eles pisaram No tomate feio Nessa eleição E Hoje eu estou Então eles vão ter Que rever Muita coisa Que a população Se voltou Contra o Supremo Ninguém mais Acredita Que o Supremo Seja Algo Que você Deva ser Levado a sério Então por isso Que eles estão Pedindo a intervenção Militar Porque O Supremo É o lugar Que a gente Tinha esperança De ser assim Sim Não Pronto A partir do momento Que virou Partidário Aí acabou Acabou mesmo Isso É uma sacanagem Para as instituições Jurídicas Desse país Pouquinha Pô Mas ela pode falar Muito melhor Que eu Que eles convivem No meio Mas Isso É uma brincadeira De mau gosto Quererem O Alexandre de Moraes Multem os carros Que estejam Nas reuniões Da manifestação Pelo amor de Deus Você acha que o Lula Vai ter uma posse Pacífica No dia Primeiro de janeiro De 2023 Eu acredito Que não Paulo Caetano Porque vai ter Muita gente Na frente Na esplanada Dos ministérios Querendo desafiar O Lula E vai ter Confusão Você pode esperar O Lula